Música Mesmo sem saber e nem sentir dor alguma, nossa coluna vertebral pode apresentar obstruções que comprometem o bem-estar geral e podem levar a problemas de saúde no futuro. É esse o foco da quiropraxia, que por meio da correção da coluna, evita o adoecimento, trata problemas de saúde e promove qualidade de vida. A quiropraxia é mais uma das práticas que passaram a fazer parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Por isso ela já pode ser oferecida em unidades de saúde da rede pública do país. Quer conhecer mais sobre essa prática e entender que benefícios ela pode trazer para a sua saúde? Então fique ligado na gente, está no ar mais um episódio da nossa série especial Práticas Integrativas no SUS. Olá, eu sou Paulo Gomes Júnior Vera Neto, sou bacharel em quiropraxia e especialista em anatomia humana. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, comece explicando para a gente, essa palavra quiropraxia, o que ela quer dizer? Ela tem um significado. Tem, tem sim. Quiro é mão e praxis é prática. Foi um pastor americano, quando a quiropraxia estava sendo desenvolvida nos Estados Unidos, que passou esse nome ao Palmer, que foi o desenvolvedor da profissão. Então, através das mãos, a gente tem a prática de transformar a vida dos pacientes. Mas isso hoje já tem muito mais desenvolvimento. Hoje em dia não se usa só a mão, a quiropraxia. Tem outros tipos de instrumentos, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas você falou dos Estados Unidos, a origem então é dos Estados Unidos e quando que surge a quiropraxia? O Daniel David Palmer, ele era um canadense, mudou para os Estados Unidos, morava em Davenport, Iowa. E ele foi desenvolvendo, através dos estudos dele, vendo que tinha uma relação entre o sistema nervoso e a coluna vertebral, e isso de forma muito primitiva, não como a gente vê hoje. E foi vendo que a relação com as doenças e o funcionamento do corpo estava totalmente direta. Não era algo que você pegava, era algo que você desenvolvia. Então, ele tentou fazer com que o corpo funcionasse melhor, vendo se aquilo não tinha relação com a melhora das doenças. Percebendo isso, foi desenvolvendo a profissão. O filho dele é que desenvolveu a forma institucional, universidades, cursos. A primeira turma se formou em 1890. E tem algum contexto aí da criação dessa prática que vale a pena a gente citar? Em que momento era esse ali? Por que surge a quiropraxia? A quiropraxia surge num momento onde a dúvida sobre o cuidado das pessoas era muito grande. Só tinha um conhecimento médico e não era um conhecimento médico como a gente tem hoje. Era um conhecimento que tinha muito mais abstrato em cima do cuidado das doenças do que algo concreto, científico. Estamos falando de 1890, né? Sim. Então, a quiropraxia veio, como muitas outras terapias surgiam na época, da tentativa de cuidar das pessoas. Afinal, nem tudo se resumiu ao cuidado médico. As pessoas queriam ficar boas, mas não sabiam nem por que estavam doentes. Então, era um outro contexto para surgir a profissão. E naquela época já existia a osteopatia. A gente fez há pouco tempo o programa sobre osteopatia, porque também foi uma prática que entrou na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. E muita gente confunde, né? Uma com a outra. Elas bebem da mesma fonte. Dá uma pincelada para a gente entender as diferenças entre essas duas práticas. Taylor Steele, que é o desenvolvedor da osteopatia, alguns anos antes do desenvolvimento da quiropraxia, em locais diferentes, teve a mesma percepção. Mas tanto a quiropraxia quanto a osteopatia bebem da mesma fonte da manipulação articular, que existe desde a Grécia Antiga, né? O conceito oriental é muito mais antigo, mais de dois mil anos, do que o nosso conceito ocidental. O ocidental desenvolveu novas práticas em cima de outros conhecimentos, de uma modelo mais ortodoxo, mais próxima ao que a gente entende de medicina, do que o oriental. E dentro desses desenvolvimentos, tanto a osteopatia quanto a quiropraxia visaram a manutenção de saúde através da coluna vertebral. Seja para o diagnóstico somatovisceral, que é a visão do osteopata, seja o diagnóstico do complexo de sublustração vertebral, que é a visão do quiropraxista. Somatovertebral. Somatovisceral. Somatovisceral. Somatovisceral, a gente está falando de vísceras e de somatização. Somatização, de sensibilidade. Certo. E no caso da quiropraxia? E o complexo de sublustração vertebral, que é o desalinhamento entre uma vértebra e outra, uma falta de ação biomecânica que interfere na função nervosa. Vamos traduzir um pouquinho, que foi mais ou menos o que eu falei ali no início do programa, que são essas obstruções que acabam acontecendo. Vamos pegar a coluna vertebral para você explicar? Se a gente puder resumir, a gente pode dizer então que são obstruções que vão acontecendo nessa coluna vertebral, que vão levar a problemas de saúde, a estados de doenças, né? Para ser bem específico, nós temos dois tipos de comando cerebral para o nosso corpo. Aqueles que a gente controla e aqueles que a gente não controla, tipo o batimento do coração. Perfeito. Quem faz esse tipo de comando é o cérebro e ele passa pela coluna vertebral para passar essas informações através dos nervos. Se esse local está obstruído de alguma forma e isso é milimétrico, ele acaba irritando aquela raiz nervosa. Se aquela raiz nervosa está irritada de forma leve, imagina que aquela mensagem que tem que passar 100% está passando 90 a 80. Ela não vai gerar uma doença, mas ela vai gerar uma perda de função natural. Mas com o passar do tempo pode até levar a uma doença, né? Exatamente. Então o objetivo do quiropraxista é restaurar as subluxações para fazer com que o corpo funcione melhor e aí ele sozinho consiga se recuperar de muitas, digamos assim, preventivamente de doenças. Olha que interessante. A dor, e como qualquer outro sinal do corpo, é um aviso que há algo errado. E às vezes a gente deixa ela ali, não liga muito para ela, né? É natural que a gente... Lá na frente vai ter um problema. Eu sempre brinco com os pacientes que se você não ouviu o seu corpo, ele manda você parar. E isso é quando você está tentando, o cérebro está tentando te dizer que há algo errado, nesse caminho você não está ouvindo. Mas o barato da prática é que ela pode intervir mesmo antes da dor também, né? Mesmo antes da dor. Porque você pode estar tendo essa subluxação sem ter dor ainda. Exatamente, quando você vê um quadril um pouquinho mais desalinhado, ou você tira uma foto no espelho e consegue ver o teu umbigo olhando para a direita ou para a esquerda, ou a barra da calça, né? Às vezes usa um calçado, olha na sobra do calçado, um lado do calçado está mais gasto que o outro, por quê? O corpo vai mudando. Assim como o vento molda a montanha, os teus hábitos diários também vão mudando o teu corpo. Mas é isso? São hábitos diários? O que mais pode levar a essa obstrução, a esse desalinhamento da coluna vertebral? Na visão da quiropraxia, são os três fatores que fazem surgir as subluxações. O primeiro deles é os fatores químicos. O consumo excessivo de açúcar, remédio sem prescrição adequada, gordura inadequada, alimentação ruim, né? São os fatores químicos que fazem com que a subluxação pode surgir. Os fatores traumáticos, que é a má postura, o sedentarismo, o sobrepeso, um acidente que você tem quando criança e não recuperou, ou um esporte que acaba desgastando mais a estrutura da coluna. E os fatores emocionais, estresse, ansiedade, insônia, prazos curtos. Que são o grande problema de hoje. Eu acho que 90% da população tem, né? Mas esses mecanismos, eles fazem com que o sistema nervoso não responda bem. Fazem com que essa comunicação seja interessante. Sabe o que? Funcionar sob pressão é um fator emocional que afeta a sua coluna. Quando a pessoa está estressada, ela sempre bota a mão na nuca. Faz assim, né? Então, é uma reação mecânica a um fator emocional. Ignorar que as emoções, né? Que as sensações possam fazer mal pro corpo, é ignorar que o corpo é um contexto muito maior do que simplesmente articulações e nervos, né? Temos que ver o corpo de forma completa. Seja no fator químico, seja no fator físico, ou seja no fator emocional. Maravilha, né? E isso é um ponto em comum entre todas essas práticas que a gente vem trazendo aqui, né? As práticas integrativas e complementares. Bem, o nosso apresentador, também apresentador aqui do Canal Saúde, o Paulo, foi te encontrar no seu consultório pra gente mostrar agora, na prática, como é que é uma sessão de quiropraxia. Vamos dar uma olhada. Oi, Marcela. A equipe do Ligada em Saúde veio conhecer o trabalho do quiropraxista Paulo Gomes, que está aí no estúdio com você, só que dessa vez vai ser diferente. O personagem serei eu mesmo. Eu que tenho uma dor na coluna lombar, na cervical, nunca procurei tratamento. Quem sabe agora o doutor Paulo Gomes vai resolver esse problema. Vamos conhecer o trabalho dele? Oi, doutor Paulo, tudo bem? O primeiro passo do tratamento é fazer uma avaliação adequada. Neste prontuário, a gente pega seus dados pessoais, as doenças que você tem ou já sofreu, desde doença arremática até mesmo alergia de pele. A gente faz o uso contínuo de medicações que você está usando, a gente pergunta qual medicação você está usando atualmente, e os históricos de doenças na família. Tudo isso monta um apanhado de quem é você e como você vive. Com isso, eu consigo traçar uma conta adequada sobre as queixas que você apresenta e as relações delas com o seu cotidiano. E Paulo, esses procedimentos, que são manipulações na coluna, nas vértebras, eles são doloridos? Essa é uma pergunta muito comum. As pessoas pensam que o ajuste, que é o procedimento de correção desse desalinhamento, é doloroso. Na maioria das vezes, o ajuste até causa relaxamento. A gente mexe em nenê, por exemplo, e o nenê costuma ter alívio imediato. Alguns dormem na minha mão. Quando o ajuste é realizado, você vai sentir que as suas vértebras vão se mexer diante do meu movimento. Os movimentos são precisos e rápidos. O objetivo de remover a subluxação é te causar alívio. A sua musculatura vai relaxar. E antes mesmo do ajuste, a gente instrui você de como está ocorrendo esse procedimento. É tudo muito seguro e feito harmoniosamente entre eu e você. É como se fosse uma comunicação que está sendo realizada entre o meu corpo e o seu corpo. Vai fazer você melhorar. Paulo, e agora depois de todas essas explicações, chegou a hora da prática? É a hora do tratamento? Vou pedir para você tirar a camisa, vou avaliar os seus movimentos e a gente vai mexer na sua coluna. Então vamos lá. Tá bem? Primeiro eu vou testar seus movimentos. Vai só um pouquinho embaixo para ver se você consegue alcançar bem. Quando doer, você para. Doeu? Doeu. Parou. Pode subir. E de lado. Um para o lado e um para o outro. Quando doer, para. Já doeu, né? Já doeu. E um lado vai mais do que o outro, né? Isso. Depois que a gente ajustar, você vai se sentir bem melhor. Vou entrar de barriga para baixo também. Deixar os seus braços aqui. A gente vai palpar essas vértebras aqui para saber qual que está doendo mais. Amarrar você aqui para a gente poder fazer essa maca subir um pouquinho e fazer uma traça na tua coluna. Isso. Agora a gente vai ver os eixos de movimento desse paciente. Onde ele está indo? Tudo bem, Paulo? Vamos fazer... Vai fazer um barulho bem alto, tá? Bem alto mesmo. Pronto. A gente vai corrigir essa posição sacral. E agora a gente vai fazer o ajuste. Respira bem fundo. Solta. Isso. Pronto. Respira bem fundo. Solta o ar. Pronto. Tem as pessoas que têm muito medo desse ajuste. Mas esse ajuste é preciso e não faz nem força. Relaxa mais uma vez. Pronto. Vamos lá testar seu movimento de novo? Ótimo. Melhor. Pode subir. Doeu para descer? Nada, né? Nada. Vai lá embaixo, bem tranquilo. E aí, como é que você está? Paulo, impressionante. Realmente eu cheguei aqui com uma dor bem cômoda e estou saindo daqui... Quando a gente remove a subluxação, o ajuste tem esse poder. Quando remove a subluxação, o seu corpo passa a responder melhor. Mais movimento, melhor a qualidade de vida, menos dores. E agora é só você tomar as rédias dessa situação. Começar a se cuidar, fazer exercícios regulares e você vai se sentir muito melhor. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Marcela, agora com você no estúdio. Que legal, né? E o alívio é imediato, é na hora, né? A maioria das pessoas tem aquele conceito de tratamento. Ah, faz um tratamento comprido, né? E às vezes muitas das queixas são reparadas na primeira, na segunda consulta. O objetivo em si é instruir o paciente ao autocuidado. A ele passar a ter melhor alimentação, fazer uma atividade física regular, né? Proteger o corpo que eu acabei de botar em funcionamento. Deixou tudo alinhadinho, né? É igual uma revisão de pit stop de um carro de corrida. E, Paulo, existem mais de 116 técnicas de quiropraxia, é isso? Exatamente. Isso é muito bom porque reforça o conhecimento do bacharel, né? O quiropraxista de bacharel. Mas aí você, por exemplo, desculpa te interromper, mas ali você usou uma técnica ou normalmente o profissional mistura as técnicas? Olha, normalmente os profissionais usam um leque de 9 a 10 técnicas, dentre essas, porque são voltadas para uma queixa específica. Aquele drop, por exemplo, existe uma técnica que só usa drops, que é a técnica de Thompson. Existe um aparelho para pessoas que não podem ser ajustadas. Drop é aquele que fez bum, fez um barulho. O ativador é um outro aparelho que ele é utilizado para tratar os pacientes. Da mesma forma que um quiropraxista trata as subluxações com o ajuste, tem o ativador que não usa ajuste. Quer dizer, você pode usar as mãos, mas você pode usar algum aparelho, um instrumento. Exatamente, porque as pessoas têm aquele mito do estalo, não é só o estalo, não. O quiropraxista não se resume só a isso. A técnica de flexão de cóccix que usa na maca, que faz aquela tração. Existe um protocolo inteiro dela, simplesmente para tratar doenças da lombar. Em crianças, por exemplo, algumas manobras são voltadas para o funcionamento do sistema nervoso da criança junto com as articulações, que são bem mais simplórias do que essas que foram demonstradas. Pois é, a gente vai falar criança, a gente vai falar disso no próximo bloco. Se tiver uma articulação muito degenerada, como é a do idoso, a gente não pode aplicar uma força tão grande como a gente aplica no adulto. Então, existem técnicas também voltadas para o idoso, que tem uma maior sensibilidade articular. Que seria mais ou menos essa coluna, esse pedacinho aqui. Explica para a gente, você trouxe aqui quatro exemplos. Isso aqui são os estágios da degeneração vertebral. Todos nós vamos passar por isso gradativamente. Normalmente de forma natural, né? Se não tiverem aqueles fatores que você explicou atuando. Mas normalmente tem. Peso, sedentarismo, você acaba acelerando esse processo degenerativo. O bico de papagaio, o osteófito, essas pontículas que ficam soltas aqui. É, a gente vê que o aspecto vai ficando diferente, né? Igual o muro chapiscado. Isso aqui é um muro normal e aqui é um muro chapisco que a gente tem para pintar. E aqui dentro, que é o que é o... É o disco intervertebral. O disco intervertebral. Ele vai ficando bem diferente também. Com o tempo, ele vai ressecando. Então, se você tirar um raio-x ou uma ressonância de um paciente de 80 anos, ele vai falar assim, ah, minhas vértebras estão colando, já acabou o meu disco. Bem, eu espero, né? Porque se eu achar um disco desse num paciente de 80 anos em UET, então a gente... Ah, tem alguma coisa esquisita, né? Exatamente. É natural que isso degenere. E isso não pode ser visto como uma doença. Nem sempre a dor tem a ver com isso. E isso é muitas vezes demonizado na saúde, né? Ah, você tem uma hernia, você está condenado. Não, existem pacientes com hernia-dia que fazem atividade física de alta intensidade. Musculação, corrida. A gente tem que ter o mesmo apreço corporal que a gente tem com o cuidado do filho, que a gente tem com o cuidado com o carro. O carro faz um barulhinho, a gente leva logo na mecânica. Agora, você sente o mal estar no lombar e deixa passar. É a questão da autovisão. A gente tem que se olhar, tem que se ouvir. O corpo fala com você. E ele grita também. Quem teve uma crise de lombar sabe, né? A crise de ansiática. Sabe como grita. Paulo, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. E no próximo bloco, depois do intervalo, você vai ver que não existe idade mínima para começar a usufruir dos benefícios da quiropraxia. A gente vai mostrar um vídeo para você conferir, para você dar uma olhada. Continue ligado, né gente? Estamos de volta com mais um episódio da série Práticas Integrativas no SUS. O assunto de hoje é a quiropraxia. E o nosso convidado, o quiropraxista Paulo Gomes, que apresentou para a gente a coluna vertebral. A gente entendeu quais são os fatores que levam a essa obstrução e que podem ser corrigidos com a quiropraxia. Você mostrou também a degeneração natural que acontece com a coluna ao longo dos anos, ao longo da vida, né? E que é natural. Se a gente consegue controlar a incidência desses fatores como estresse, sedentarismo, a gente consegue viver isso aqui de uma forma tranquila, sem muitas dores. Com autocuidado. Com autocuidado. Exatamente. E a gente terminou o bloco falando que não existe idade mínima para usufruir dos benefícios da quiropraxia. E a gente vai provar isso aqui. O Paulo nos enviou alguns vídeos que a gente vai mostrar da prática, dele fazendo a prática com bebês. Vamos dar uma olhada. Bebê e criança, né? Ali, o primeiro é um bebezinho mesmo. Quantos meses, Paulo? É, ele tem entre 4 e 6 meses, esse livro já tem algum tempo. Ele tinha uma dificuldade para dormir, uma secreção um pouquinho mais atrasada. Ai, a mãe fica com o coração na mão nessa hora? As mães ficam. Ele ri. É, ele está ótimo. Ele gosta. A sensação que a gente passa na criança, e tem que ter uma empatia com a criança também, é de confiança, né? Olha aí. Esse caso é muito interessante, ele dormia de 3 a 4 horas por noite, não dormia a sonequinha da tarde. E por ficar sem dormir, era uma criança muito intempestiva, muito mais pesadinha. Claro, irritadíssima, né? Exatamente. A gente fica sem dormir, imagine ele. E quando nós fizemos cerca de 3 consultas, ele passou a dormir as noites completas, apenas com um intervalinho. Ele dormiu a sonequinha da tarde, eu já vi até inclusive que ele está tendo o soninho sem ter interrupções durante a noite, está mais uma criança mais brincalhona, vai no consultório, brinca, dá a mão, abraça. Que barato. Isso é muito bom, muito bom. Eles ficam super tranquilos na sessão, né? Tem uma empatia com a criança, né? A gente não necessariamente, é aquele clima de consultório, a criança entra, a criança brinca, tem ursinho, tem a bola, você conversa com os pais, explica como o corpo humano funciona, brinca com a criança. Aos poucos, a criança tem que sentir confiança no que você está fazendo. E eles sentem isso. E você falou de cólica no primeiro caso. Você consegue, então, tratar uma cólica com a quiropraxia? Quando a cólica é muito aguda, né? Obviamente que há intervenção química, né? O pediatra geralmente faz uma prescrição medicamentosa. Mas a maioria delas, um bom ajuste na coluna, um bom alinhamento das subluxações faz com que a criança consiga fazer o seu processo digestivo natural e a cólica seja menos, né? Menos concentração, fermentação, porque ele não está retero nada, né? Eu tive criança que a gente manipulou e logo em seguida já conseguiu defecar. Isso é muito bom. Claro. Porque está fazendo o funcionamento do corpo, né? Cada vez melhor. A comunicação é que é importante. Mas isso quer dizer, então, que até bebês já podem apresentar uma subluxação, um desalinhamento dessa coluna? Quando a gente fala em subluxação, a gente tem que pensar naqueles três fatores, né? O emocional, o químico e o físico, né? E falar só em desalinhamento fica parecendo que é alguma coisa mecânica. Principalmente pode ser uma questão nervosa, né? Aquele nervo não está conseguindo passar aquela mensagem adequada. É um sistema imaturo. Está começando a acostumar com as interpéries do dia a dia. Até quando ele dorme no berço e não dorme com a mãe e chora. É uma questão emocional. E ele está crescendo aquele calorzinho. Essa condução desse sinal, né? Pela coluna vertebral. E você pode dar alguns outros exemplos também de problemas de saúde, de situações que você consiga melhorar com a quiropraxia? E aí em diversas idades, né? Não só mais por nome da criança. O mais comum que as pessoas conhecem a gente é que vem tratar a hérnia de disco, a dor ciática, a dor lombar, né? Os últimos guidelines mostram a quiropraxia como um dos tratamentos mais eficazes para a dor lombar, né? Que acomete a 80% da população adulta, né? A gente consegue tratar disfunções de joelho, de ombro, em atletas, né? Atletas procuram muito a quiropraxia, né? Nos idosos, aquela dificuldade de subir uma escada, que gera um pouco de dor. A gente consegue devolver aquela mobilidade articular para depois encaminhar o paciente para a atividade física regular. Aquelas faxinas que geralmente a dona de casa faz sem ter a coisa pausada, aquela coisa dinâmica, forte, que gera a dor lombar, né? O nosso zumbido, idosos, nós só temos muitos pacientes idosos com zumbido. Zumbido no ouvido? Zumbido no ouvido, que é uma disfunção cervical. Exatamente. Olha. Alguns casos de zumbido são ligados à vertigem paroxística, que é aquela tontura, aquele apitinho no ouvido, que a correção das subluxações cervicais tem uma resposta clínica enorme. Pacientes que fazem uma ou duas consultas já melhoram. E o mais incrível, né, Paulo? Sem uso de medicamentos, você pode evitar, inclusive, que essa pessoa passe a usar medicamentos, a necessidade de medicação. Você pode evitar que ela precise de uma cirurgia. Isso. Quer dizer, a gente está falando de promoção da saúde, de prevenção. Prevenção. E que tem tudo a ver com SUS. A gente sempre fala isso aqui no Ligado em Saúde, né? O SUS é um sistema que zela pela promoção da saúde, pela prevenção, e não à toa, a quiropraxia está agora inserida no SUS. O que você acha dessa inserção? Eu queria perguntar. E também você tem um estudo já sobre a quiropraxia no SUS, né, sendo oferecida na rede pública. Existe uma premissa do SUS que eu gosto muito, que é o que, em termos de saúde, existe para alguns, tem que estar disponível para todos. E como a quiropraxia é uma profissão da área da saúde, ela tem que estar disponível à população, né? Eu fiz um estudo onde eu acompanhei por mais de um ano 90 pacientes com diversos problemas e a gente avaliou tanto a questão mecânica dessa coluna, desses pacientes, quanto a questão dolorosa e as atividades de vida diária. E quando esses pacientes passaram por 5 consultas de quiropraxia, né, a gente reavaliou esses mesmos parâmetros e todos, exceto um paciente, todos os outros melhoraram 90 a 100% de melhora. Com 5 consultas. Com 5 consultas. Quer dizer, você tem um impacto... Dentro da Unidade Básica de Saúde. Sim, e é uma prática que não demanda muito de tantos instrumentos. Claro, tem algumas técnicas que usam instrumentos, mas você tem outras que não. Então, você está falando de uma técnica barata para o Sistema Único de Saúde, né? Você está falando de uma economia, de um impacto interessantíssimo no sistema que vai evitar que essa pessoa vá para alta complexidade, né? E precise de outras coisas. E mais, está falando da qualidade de vida desse usuário do SUS, né? Que não vai precisar passar por nenhum procedimento mais complicado, né? E doloroso. Num sistema de atendimento de grande massa, a gente precisa impactar menos o custo, né? E quando você consegue fazer um atendimento que a curto prazo, você evita internação, evita uso de medicações, evita encaminhamentos para cirurgias e devolve esse paciente para uma qualidade de vida, ele se torna menos um usuário do Sistema Único de Saúde e passa a ser um agente preventivo. E quando a quiropraxia atua dessa forma, ele consegue reduzir uma presença de um paciente por três a quatro meses em tratamento conservador para um mês. E eu abro vaga para outros pacientes que precisam de um tratamento. Maravilhoso, né? Esse ciclo é que é importante ser respeitado no SUS. E essa formação? Como é que é a formação desse profissional, Paulo? A formação do quiropraxista, no bacharel de quiropraxia, respeita as normativas da Organização Mundial de Saúde, que é a formação de 4.200 horas. Três universidades no país respeitam essas normativas e tem o curso de bacharel de quiropraxia. Três universidades pelo país. A Universidade de Fevalen, no Rio Grande do Sul, onde eu me formei, onde foi feita essa pesquisa junto com o Sistema Único de Saúde. A Universidade em Bimorumbi, em São Paulo. E a Universidade Católica de Brasília, que vai abrir o curso agora em agosto. Olha aí, muitos profissionais para entrarem na rede e para trazerem esses benefícios todos para a população. Mas é só importante a gente trazer aqui, porque há uma divergência, né, Paulo? Exatamente. Com o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapeutas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Exatamente. Falei certinho? Isso. Há uma divergência porque para esse conselho é necessário que o quiropraxista seja um fisioterapeuta, né? Que a quiropraxia seja uma especialização, é isso, do quiropraxista. Então, só para a gente dar aqui essa informação, né, para o nosso público. A quiropraxia passa um processo de regulamentação que a educação física já passou, que a fisioterapia também já passou. E nós estamos passando por regulações no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação. Nós tivemos uma banca do Ministério da Educação há três dias atrás, de sucesso, né, onde mostra as normativas de educação em quiropraxia. O COFITO defende que deveria ser uma especialização dos fisioterapeutas, indo contra as normativas mundiais, até mesmo da Federação Mundial de Fisioterapia. Mas isso é uma briga política, é uma coisa que eles vão decidir no Congresso Nacional e a longo prazo. Os caminhos vão ser mais elucidados pelos parlamentares e, provavelmente, a regulamentação da quiropraxia é algo que está por vir. E é bom para a população, até bom para o mercado dos fisioterapeutas, dos quiropraxistas. Afinal, fisiatras e ortopedistas trabalham com coluna e não há problema algum nisso. É, independente dessas divergências, né, e desse conflito aí político, o mais importante é que a gente tenha profissionais bem informados, gabaritados, para poder atuar no Sistema Único de Saúde, trazendo aí todos esses benefícios que o Paulo colocou para a gente muito bem. Deixa uma mensagem final, né, além de tudo que a gente conversou, a gente cuida bem da nossa coluna, do nosso corpo, da nossa saúde, quando a gente faz o quê? Quando a gente come bem, quando a gente vive feliz e quando a gente faz atividade física regular. Quando as subluxações são removidas, o corpo responde melhor e você precisa usar esse melhor potencial para viver bem. A felicidade, a atividade física regular, o movimento é que traz saúde às pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótima mensagem final para a gente conseguir aí trazer mais um caminho de orientação para a população, para os nossos espectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Paula. Até uma próxima. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado arroba canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. Vai lá e curte. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto